Eu sou Sandra Batista e estou contribuindo atualmente na Vice-Presidência de Fiscalização Ética e Disciplina do CFC. Com isso eu quero parabenizar ao tomar conhecimento de uma ação do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, que é uma ação da fiscalização, orientar para melhorar. É um projeto interessante e que leva boas mensagens a você colega, a você que está preocupado em cada vez mais exercer a boa técnica, ter um bom comportamento ético, ter aquele comportamento ético nas suas relações, respeitando as regras. Então essa é a iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, em divulgar, orientar sobre os principais aspectos das demonstrações contábeis, aspectos da perícia, da auditoria, particularidades do teu exercício profissional, o seu maior valor. Então receba mais uma vez com carinho esse projeto, assista os vídeos que são disponibilizados regularmente, da boa técnica, pelo Conselho Regional. Com informação útil, necessária, para que o seu negócio prospere, para que você seja bem sucedido nessa profissão, a profissão que é nossa, a profissão contábil brasileira. Parabéns mais uma vez a você profissional e ao Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, por uma iniciativa da fiscalização, orientar para melhorar. É isso que a gente espera, é isso que a sociedade necessita.